E ae pessoal do Youtube, vamos testar agora o Freedom, novidade, funcionando no Android Lollipop, 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 Lollipop O Freedom, vamos primeiro conferir se a Play Store está fechada Fechada, vamos abrir o Freedom Permitir super usuário, vai autorizar o acesso root Que precisa de acesso root, é apenas para o Android Lollipop esse tutorial 5.0 Lollipop A 5.0102, mas tem que ser o Lollipop Vamos ativar o Freedom, ele vai te pedir acesso de root Quando você entrar pela primeira vez, ele vai te pedir Se você deseja autorizar o super usuário, que autorizar acesso a armazenamento protegido Pode ser perigoso, você autoriza Depois vocês clicam em cima do joguinho Como eu já cliquei Para ativar o Freedom nesse jogo Vamos aqui, vocês podem ver Eu já comprei esse daqui, só falta baixar Agora eu vou comprar esse daqui também Ele vai carregar Vocês continuam Pagamento SucerFood no Android Lollipop Pagamento SucerFood no Android Lollipop Pagamento SucerFood no Android Lollipop Pagamento SucerFood precisa de root E esse tutorial é apenas para o Android Lollipop Pagamento Sucerfult no Android Lollipop Se você tem uma versão inferior ao Lollipop Assista outros vídeos no canal sobre o Freedom Que vale até para o Kit Kat Tchau, obrigado Tia Músicas, agradece